Música Hello DIY lovers! E aí pessoas, tudo bem por aí? Eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar E agora sim eu posso dizer que começaram os DIYs de Natal Gente, vocês não tem noção do quanto eu gosto de Natal É uma época incrível pra reunir a família e passar momentos maravilhosos juntos E pra começar com esse espírito de Natal Eu vou ensinar pra vocês 3 ideias de decoração de Natal utilizando feltro E se você tá querendo ganhar uma graninha agora no final do ano Você veio ao vídeo certo Dá pra ganhar uma boa grana com essas ideias porque elas ficam lindas E se você for procurar pra comprar você vai pagar sim muito caro Muito caro O legal é que pra fazer essas 3 ideias você vai precisar de menos de meio metro de feltro O metro do feltro custa mais ou menos de 11 a 15 reais dependendo do lugar Então comprando meio metro de feltro você não vai gastar nem 7 reais e ainda vai sobrar Então se você tá querendo ganhar uma graninha ou decorar sua casa já garante o seu like aí embaixo Ah, e deixa aí nos comentários também a sua ideia de árvore de Natal Eu vou trazer pra vocês nos próximos vídeos um tutorial de árvore de Natal gastando super pouco Se você for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as próximas ideias Então, bora lá aprender? Pra nossa primeira ideia, imprima o molde que eu vou colocar o link aqui abaixo no box de informações e recorte Pegue um pedaço de feltro vermelho e contorne o molde duas vezes pra fazer a parte da frente e a parte de trás Então recorte Repita o mesmo com a outra letra e recorte Vá passando cola quente na borda das letras pra colar Mas faça aos poucos pra colocarmos enchimento Comece a preencher o primeiro lado com a fibra siliconada Que é aquele enchimento pra almofada Pra preencher a parte do meio, use um lápis pra ajudar E por último é só passar um pouquinho de cola pra fechar no final Pra fazer a outra letra é só colar a parte do meio primeiro Passar cola quente em volta e ir colocando o enchimento aos poucos E estão prontas as duas letras Depois é só passar um pouquinho de cola quente na lateral e colar uma na outra Vamos precisar de três dessas Pegue um barbante verde e posicione as letras ao contrário uma em cima da outra Deixando um espaço igual entre elas Depois com a cola quente vá ligando as letras com o barbante Se estiver gostando já deixe aquele like aí embaixo Na parte de cima deixe um espaço pra podermos pendurar Pra não aparecer o barbante no meio da letra O eu fui colando em pedaços Mas o melhor mesmo é colar mais na lateral pra ficar equilibrado Eu vou mostrar isso mais à frente no vídeo Aí dá pra colar ele inteiro também Cole também na parte do meio pra ficar mais firme e mais bonito E pra finalizar eu peguei um lacinho de natal que eu tinha aqui em casa E colei na parte de cima onde fica o prego E como eu disse antes eu colei essa parte mais na lateral pra ficar mais equilibrado E está pronto o nosso primeiro enfeite de natal Ho 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 Eu achei que ficou lindo Me conta aí nos comentários o que você achou Pra nossa segunda ideia imprima o molde e recorte Depois pegue um pedaço de feltro vermelho e contorne o molde duas vezes O link de todos os moldes vai estar aqui embaixo no box de informações Recorte e costure com a linha da mesma cor Eu comecei passando a agulha pela parte de dentro pra esconder o nó E fiz o ponto caseado Que é esse que você passa a agulha Deixe uma argolinha e passa a agulha no meio dela depois Eu preferi costurar, mas você pode usar a cola quente também Depois de costurado eu peguei um pedaço de pelúcia que eu tinha aqui em casa E colei na parte de cima da meinha com a cola quente Essa parte pode ser feita também com feltro branco Aí é só dar a volta e repetir o mesmo processo na parte de trás Depois passe um pouquinho de cola pra fechar as pontas Depois eu peguei um pedaço de fita de cetim Colei as duas pontas e colei na parte de dentro da meinha Bem na lateral pra poder pendurar Ah, e eu colei ela mais inclinada E está pronta a nossa meia de Natal Que na verdade ficou parecendo uma bota, mas era assim mesmo que eu queria Como a lareira que eu fiz no ano passado ficou na casa da minha mãe Eu colei na rack com a cola quente Mas depois é fácil de tirar Para nossa terceira ideia, imprima o molde, recorte e contorne em cima de um pedaço de feltro vermelho Ah, se vocês não quiserem imprimir os moldes é só copiar na tela do computador Contorne duas vezes e recorte Depois costure com a linha branca É só posicionar um coração em cima do outro e costurar dessa forma a linha vando Assim o coração vai ficar todo pontilhado e bem destacado E se quiser pode usar o ponto caseado também Aí é só deixar um espacinho no final e colocar o enchimento Depois é só terminar de costurar e dar dois ou três nós na parte de trás E ficará assim Para fazer a guirlanda vamos precisar de 22 corações Comece posicionando o primeiro círculo com nove corações Passe um pouquinho de cola quente na lateral para colar um ao lado do outro Se você é novo aqui no canal se inscreve e ativa o sininho para receber todas as ideias Para fazer o segundo círculo da guirlanda Passe cola na parte de baixo do coração E vá colando atrás dos corações sem deixar vãos entre eles O intuito é ficar bem preenchido Depois é só passar cola nas laterais para colar um no outro Para fazer o laço eu peguei uma fita de natal que eu tinha aqui em casa E dobrei duas vezes ao meio Depois colei com a cola quente Peguei mais um pedaço, dobrei ao meio e colei para ficar igual a parte de cima Aí repeti o mesmo para fazer do outro lado também Passei cola na parte de dentro do laço e colei essa parte na diagonal E repeti o mesmo do outro lado Depois peguei um pedaço de fita, dobrei ao meio e fui enrolando no centro do laço Eu decidi fazer o laço porque eu não tinha aqui em casa, mas se você tiver um pronto é melhor ainda Aí é só passar um pouquinho de cola Peguei mais dois pedaços dessa fita e colei na parte de trás do laço na diagonal Aí só fui acertando as pontinhas Aí é só ajeitar o laço que ele já está pronto E depois é só colar com a cola quente no topo da guirlanda E para pendurar eu colei um pedaço de fita de cetim na parte de cima da guirlanda bem atrás E para ficar mais firme eu decidi fazer um fundo É só pegar um prato ou algo redondo um pouco menor que a guirlanda e contornar no papelão Depois recorte Pegue um prato um pouco menor deixando mais ou menos 2 cm Contorne e recorte Com o papel camurça da mesma cor eu contornei ele duas vezes para cobrir a parte da frente e a parte de trás Essa parte pode ser feita com qualquer tecido ou papel desde que seja da mesma cor Aí é só colar no papelão com cola branca Depois é só ir colando a guirlanda aos poucos Com essa base de papelão a guirlanda fica mais firme e os espaços entre os corações não vão aparecer Mas olha a base não pode ser muito grossa se não vai aparecer em volta da guirlanda ou no meio E por último é só ajeitar o laço E está pronta a nossa guirlanda de natal Eu achei que ficou linda ainda mais nessa cor E aí o que vocês acharam? Me conta aí nos comentários Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar nos comentários qual foi o seu preferido Então um beijão E até o próximo DIY Um beijão Obrigado.